E esse aqui? Nossa, eu vou com esse, velho. Oh, isso aqui é relíquia, na moral, velho. É esse, é esse que a gente vai, velho. Ih, GTR, o que? GTR é carro de trouxa. Isso aqui é carro, na moral, velho. Oh, o que é isso, doidão? Ih, o bicho tá nervoso, hein? Tá nervoso o bicho, hein? Oh, tá nervoso o carro, hein, mano? Carro de velho? Ah, então não vou usar esse carro aqui, não. Tem 18, porra. Ué, o carro ficou branco? Aí sim, mano. Agora ficou mais bonito ainda, velho. Carro camaleão, hein? Oh, na moral, esse carro tá bonito demais, ó. Ninguém tem coragem de tentar roubar nós, velho. Ninguém tem coragem de tentar roubar esse carro aqui, velho. Se tentar, toma, velho. Agora, que música combina com esse carro aqui, velho? O que é e o que é? Caraí salgada. Cabinho, copo e pesa uma tonelada. Tem sabor de mar. Pode ser excreta. Inquilina da dor. Morada predileta na calada. Ela vem refém da vimência. E o carro branco que sou esse, velho? Positivo. O que é isso? É... Entendi o que aconteceu aqui, é... Cara, eu não sei o que acontece, cara. É impossível, mano. Tem que acontecer alguma coisinha, tá ligado? Sempre tem que acontecer alguma coisinha, velho. Não tem como isso aqui, velho. Não tem como isso aqui, não, velho. Ah, por caralho, na moral, velho. Esse troço aí... Ah, só comigo esses negócios, velho. Como que um carro vai tombar desse jeito ali, cara? Como? Me fala isso. O carro tava reto, velho. Vai, vai, correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo. Vai, farofa? Farofa, guerreiro. O que é isso aí, guerreira? Negócio de farofa. Segurando aí, guerreiro. Solta o guerreiro. Solta o guerreiro. Solta o guerreiro. Solta o demônio. Olha os caras se segurando ali, velho. O que que tá acontecendo aí, guerreiro? O que é isso? Ah, tá falando três aí. O que que é isso aí, dois mil juntos? E... Solta o guerreiro. Tá igual o cachorro, tá agarrado aí, guerreiro? Solta o guerreiro, zero três. Se algemar ele, ele não solta não, o Goyce? Solta o cara ou o palhaço? Solta o guerreiro. Que que é isso, cara? É, tá apanhando até a noite. Mas o que que é o seu agacho? Não tô entendendo. O pior que o outro ele tá ali, eu só não sei. O que é o seu agacho? O que é o seu agacho? O que é o seu agacho? Vai, 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 vai. Vai, boa noite. Que que é isso? O que é o zero quatro gritando? Zero quatro chegou gritando, velho. Solta o cardilino sem um expediente, é sério. Que reação foi essa, velho? Pense aqui. Zero três, você tá bem, o zero três? Tá, você tomou cachaça, o zero três? Tá tudo desarrumado aí. Vai, zero três. Vai, zero três, boa. Vai, zero três, boa. Por que você tava segurando o guerreiro, o zero três? Não, eu não tava segurando ninguém, não. Tava não, tava não, a gente tá ali. Tava inventando isso aí, né, o palhaço? Ô, xerife. Sim, senhor. Necessito de tratamento, xerife. Tá morrendo, o zero quatro? Negativo, senhor. Bota a granada na mão dele. Tô com dor de cabeça, senhor. Morra. Caralho. Porra, tá com dor de cabeça, morra. É isso, né? É isso, é bem aí, tá ligado? Vim ali, mano. Eu quero fazer um teste. Que que é isso, meu Deus? Nossa, matou um monte ali. Ah, pegou fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Sai, sai. Tá pegando fogo, bicho. Cuidado, sai de perto do meu carro. Tá pegando fogo. Ó o Homem Tocha. Caralho, essas flechas são muito boas, cara. É culpa sua, xerife. É culpa sua isso aí, hein. Não é minha não, senhor. Como que não é sua? Não foi a que taquei a granada, senhor? É, mas se tá todo mundo parado aí, a culpa é sua. É minha? Não, senhor. Então, pronto. É sua. É, segundo ela, foi quem tacou aí a bomba. Não é minha, senhor. Quem tacou a bomba é o culpado, tenente. Eu não vi quem jogou a bomba, senhor. Quem jogou a bomba foi a sua incompetência, zero, zero. Coloca essa farofa em forma, a senhora tem mais 10 segundos. Ah, e a farofa vem do tenente, olha lá. Eles estão cagando, eles estão te ralando, xerife. Bom dia. Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Falar com o senhor ali, é... Tem como falar com o senhor rapidinho? Pode chegar, com certeza. Esse aqui dá vontade de dar um tapa na nuca dele, na moral, velho. Toda vez que eu olho, velho, dá vontade de dar um tapa. Tá ligado a mão aberta, tá ligado? Tá! Aquele que faz barulho, mano. Tá! O guerreiro, é... Ontem você acabou mencionando lá. E possivelmente vocês iam entrar na comunidade lá. Vamos fazer isso aí hoje ou... Guilherme, é pra ser amanhã, na verdade. Amanhã, né? Hoje. Entendi, entendi. É porque você tinha mencionado que tá tendo muito argentino ali infiltrado também ali, né? Quando vocês vão fazer essa operação. Pô, tio, eu tô reuniando as informações que a gente tem aqui. Sim. E eu ia te mandar provavelmente hoje ou amanhã. Na verdade, a gente tem uma aba no nosso e-mail lá. Positivo. Contém todas essas investigações aí, eu ia organizar elas e mandar pro senhor. Positivo, positivo. Ainda tem que conversar lá com o general ainda. Vou ver se eu consigo acompanhar, pelo menos que de longe, essa operação, entendeu? Pode chegar. Pra tá também dando uma olhada aí, nesses pessoal aí da Argentina que sempre aparece, né? Vai aparecer também na próxima vez que vocês forem entrar lá, né? Todas essas operações que tá tendo aí, tem mentira. Toda vez tem pelo menos um ou dois argentinos envolvidos em alguma coisa aí do legal. É, mas seria mais civil, né? Não é militar, né? Pois é. Então por isso que eu tô... Armamento pesado, né? Que geralmente... É tipo assim, se eu vier, vai... Só eu mesmo, entendeu? Só pra eu me poder acompanhar e ver se... Realmente, batendo no olho, vai... Dá pra saber se é alguma coisa ou não, mas... Vai investigar mesmo, né? Esse delegado gosta de conversar no cangote. O cara fica coladão, velho. Tá doido, tio. É tipo assim, se ele permitir... Eu não vou invadir lá pra dar tiro, tá ligado? Eu vou ficar lá atrás, mano. Eu vou ser o último a subir na comunidade. Eu vou ficar lá de baixo olhando. Quando eles limpar tudo, eu subo, tá ligado? Só quero só dar uma olhada, investigar mesmo o que que tá acontecendo. Deu um branco aqui, senhor. Vai lá. Não tem dúvida ela, hein? E o branco guerreiro. Não tem dúvida. Eu não tinha dúvida, senhor, mas deu um branco aqui que eu esqueci, senhor. Ué. Certo, a senhora tem dúvida em quê, guerreiro? É sentido pra eles... Fora de mar... É... É o quê, guerreira? Fora de mar? Não, senhor. Cadê o Rosa? Fora de mar, senhor. O que é o tio, senhor? O que é o seu que passou o bizu pra ela, guerreiro? Negativo, senhor. Ué. Ué? Tá falando fora de marcha? Então, temos uma coincidência imensa aqui no Exército Brasileiro. Fora de marcha, bom em guerreiro. Guerreira, a senhora vai olhar pra trás ali e vai procurar algum guerreiro pra se bizurar com ele. Peça ajuda ao seu agrupamento. Vai, execução. 09, me ajuda, por favor. A senhora tem que falar fora de forma e depois marcha. Marcha. Marcha, guerreiro. Tá certo, tá certo, 09? Se 09 tá pior que a senhora, viu, 00. Marcha. TKS 09. É, 0, 0. Bom, agora sim. Agora... Agora não tem como errar, hein. O senhor paga FO positivo, hein. Agora não tem como errar, não, hein. Maior tapa na cara da vida, hein, guerreiro. Pelotão sentido? Pelotão descansar? 10. Bras cruzado. Guerreira. 20. Todo pelotão. 20. Vai, burro Japão. 0, 3. Ah, sim, senhor. Sai de formação. É comigo? É comigo? Tá me ouvindo, guerreiro? Você tá conseguindo me ver aí na sua frente? Tá conversando comigo? Certo, 0, 3. Uma notícia muito boa, certo? Você vai pegar o gol da 0, 0, palhaço. O senhor é um novo xerife. Excelente. Viu, é isso, mano. Vai, 0, 0. Lá é um gol pra ele. A 0, 0. Saiu um 300, que o da sua... Passa os costas da 0, 0 agora, hein, xerife. Vai, guerreira. Chega, seu rio. Não, quase o padrão do exército. Pode, o níder, o pelotão. Senhor, ele desmaiou, senhor. Ué, ué, ué. Ah, palhação. Esse vai ser bom, esse vai ser bom aí. É, o palhação. Vai. Aqui, meu gorro. Tudo torto? Tudo torto? O que que tá olhando pra quem, ele? 0, 3, meu gorro aqui, ó. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui. Ué, isso é o pior, pô. 0, 0. Ué. Bom, eu roubo o gorro certinho, cara. Vai pescar agora. Pega a praia. Senhor, permissão pra entrar em forma, senhor? Tem permissão, mas o novo xerife que te dá a permissão. Senhor, permissão pra entrar em forma? Ué. Xerife, permissão pra entrar em forma? Peguei, peguei. Ih, vai ter que falar alto, hein, xerife. Vai ter que falar alto, xerife, que eu não tô ouvindo nada. Já vi o que ele vai dar a desculpinha dele. Já vi, já. Já, já procurou aqui, tenente. A gente já tá acostumado. Ah, é. Esse golpista aí. Peguei na ordem unida, guerreiro. Padrão exército brasileiro. Pra mim, isso aí tá bagunçado. Não tá não, soldados? Olha ali. Ah, iiii. Tá positivo. Iiii, caralho. Ó, eu passo aqui, ó. E toma, ó. Eu passo aqui e toma, ó. Muito espaço. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, xerife. Olha também. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Levanta aqui, 05. Vem aqui comigo. Vem, vem, 05. Vem. Esse aqui é engraçado. Vem, ó o 05 aqui. Vai lá, 05. Mostra pro general o que você tá fazendo ali. Pessoal tomando porrada. O que você fez? Vai lá. Vai lá. Senhor, eu me deitei pra esperar o caos acabar. Ah, esperar o caos acabar, xerife. Ah, o general, vai esperar o caos, xerife. Vai ver o caos aqui, ó. Aí, ó. Quem bateu em você foi ele aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai esperar o caos acabar, né, 05? Você é o espertão ali, 05? Você é o espertão, 05? É o espertão, 05. Você? Desculpa, senhor. Desculpa. É? Não vou fazer mais isso. Ai. Ah, agora sim. Agora volta lá, vai. Volta, rápido. Tô ouvindo, não, xerife. Vota o meu comando. Vota o descoçar. É o quê? Vocês estão... O guerreiro solta, após, guerreiro. Não, eu não tô entendendo, senhor. Vira, 0, 0. Tá passando mal. Ninguém está entendendo. 0, 0. Fala a verdade. Não entendi, foi a nada, velho. Responde o general, recruta. Sim. Sim. Sim, o quê? Sim. Ué. Sim, ué. Não quer mais não, né, o recruta? Sim, ué. Você tá passando mal, xerife, monstro? Você tá passando mal, xerife, monstro? Na garganta. Aí, na hora que tava ali, ó, de 0, 3, fazendo palhaçadinha, não tinha problema. Agora tá tendo. Senhor, no meu sonho, senhor, eu não tava aqui, no meu sonho. Ih, meu Deus do céu. Usuário, usuário. Nossa, tem um problema gigante aqui, viu? Usuário, hein? É um problema dos grandes aqui, viu? Alguém tá distribuindo algum tipo de droga aqui, né? Não tem. Tá acontecendo alguma coisa. É ordem a todo o EB, viu? Antes dele estourar, é pra revistá-los, viu? Tem alguma coisa envolvida. Esse guerreiro aqui tá... Isso aí, como é novidade, eu não sou da saúde, guerreiro. Esse guerreiro aí tá falando que no sonho dele ele não tava aqui. Você que é médico aí, velho? Fala, ô xerife. Teve acontecimento aí que eu tava segurando aí, ó, bem. Aí, é que no meu sonho eu não tava aqui, né? Só que aí eu não sei... No seu sonho você não tava aqui. Você tá usando droga, ô xerife? Só a primeira pergunta. Tá usando droga? Fala mais alto pra ele, acho que ele não ouviu, não. Como você tá alucinando assim, ô xerife? Tá alucinando, ô xerife? Tá ficando louco, xerife? Acorda ele, guys. Ei, ô xerife. Três dias, já. Acorda ele que ele tá sonhando muito. Três dias que eu não vejo. Vá, xerife. Não, não, não. Ela tava com 0-3, outro não, não. Que moral é essa, xerife? Você não consegue falar alto não, guerreiro. Olha a boca desse guerreiro. Parece que tá tendo um derrame. Eu quero você falando igual a ele, guerreiro. Vai, xerife. Fala igual a ele, vai. Ô, guerreiro. Sim. Faz o seguinte, 0-3. Sim, o guerreiro. É um bizonho. Quero, vai um por um ali, passa do lado ali, ele tem que bradar Brasil. Vamos ver. 1 por um aí, ó. 0-1. Vai. Brasil. Negativo, negativo. Eu vou começar de novo. Ô, 0-1. Ô, 0-1. Eu vou começar de novo. Eu vou te explicar como que o general quer o Brasil, 0-1. Ó, vamos ver. O general quer o Brasil com vibração, 0-1. Brasil! Aí, ó. Que me deu, 0-1? Eu não quero abaixo do meu padrão, 0-1. Aí, agora eu vou passar, hein. Eu não quero abaixo do meu padrão. Vai, 0-1. Vai, sacoa mesmo. Brasil! Não, não, não. Não, não. 0-2. Você tá atendendo o soldado, meu recruta. Meu Deus. Vai de novo, 0-2. Brasil! Meu Deus. 0-3. Nossa, eu tô quase chorando. Brasil! 0-1. A 10. Pode alacrar. 0-4. Brasil! Aí, ó. Excelente. Aí, ó. Tá começando a querer, guerreiro. 0-5. Brasil! Na hora de ficar deitadinho, você gosta de pegar uma bronzeada aqui, né? Que eu tô passando pra seleção, viu, guerreiro? Vai de novo, 0-5. Brasil! Não tem aqui. Meu Deus do céu. Brasil! Brasil! 0-8. Brasil! 0-9. Brasil! Mas que pitbull. 10. Brasil! Negativo. Ela tá meio ruim, ô. Ah, ela tá ruim, né? É, ela que foi lá no posto médio. Positivo. 10. 1. Não é desculpa, não. 10. 1. É foda. Fala, 11. Brasil! 12. Brasil, senhor. 13. Brasil! Aí, ó. Você tem que ser melhor, hein, 13? 14. Deve estar fechando a porta do quarto. Brasil! Aí, ó. Tá bom. Vai, ô, 17. Brasil! Certo, agora vai no xerife. Vai no xerife. Agora, agora, agora sim, hein? Brasil! Ah, não. É o bateria. Essa cabeça, essa cabeça. Leva lá, 0-6, pra ele passar uns minutos. Pode levar, pode levar. Vem. Eu não tô brincando, não. Vem, vem. Ô, você tá um palhaço, hein, 0-0. O senhor tá um palhaço, hein, 0-0. Vou botar nessa aqui agora, né? Ninguém usa essa daqui, né? Aquela ali já tem nome, né? Quando eu voltar aqui pra te soltar, você vai ter que bradar Brasil de um jeito que você nunca viu na sua vida antes, hein? Então, você vai dormir aqui eternamente aqui dentro, entendeu? Brasil, Brasil. Hã? O que você tem, ô xerife? Por que você tá falando abaixo aí? O que que é? Explica, explica. O que você tem que explicar aí, entendeu? É que eu não posso falar quando é de noite. Entendi, guerreiro. Entendi, 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 entendi. Tá, guerreiro. Mas tem que dar um jeitinho aí, guerreiro, entendeu? Ó, tem como você falar bradar Brasil sem gritar. Ó, Brasil! Brasil! Tá vendo? Eu tô falando abaixo, mas tá... Entendeu? Brasil! Brasil! Aí, ó! Aí! Ô, se você tivesse feito isso daí, você não tava aqui agora. E aí? Tô indo aí. Positivo. O general tá vindo aí, hein? Faz aquela, faz a boa, entendeu? Vamos lá, vamos lá, hein? Sem o recrutamento aí, sem o que tá acontecendo no recrutamento. O que que tá acontecendo com o senhor? Ô, senhor, é que... É... De noite. De noite. Eu tenho um problema. De noite. De noite. É vampiro ou o que que é? Tá. Tá bom. Ainda é de dia, mas pode falar, gay. Tenta me explicar aí. É... Não, é, 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 é... É ou não é, gay? Como assim? Não, tenta... Explica! É, é que... É que quando tá... Tem muita... Tem muita... Muita pessoa aí... Aí... O senhor não pode falar alto. É, é. Sim, senhor. A garganta acaba irritando muito. Lembra do soldado que falou que tinha um dragão dormindo do lado? Eu acho que você vai dar conta disso? Sim, senhor. Ele não podia gritar porque tinha um dragão dormindo do lado dele, velho. Nossa, aí eu ri demais, ó. Ele falou agorinha aí, ó. Sim, senhor. Só volta pra lá. Morrendo. Já passa logo esse teu... Teu gorro pra mim, ó, 00. Já passa logo teu gorro pra mim, ó. E aí? Ó, ó. Fala, companheiro. Aí, cara. Foi assim que foi ensinado, bom. General, permissão para apresentar meu pilotão? Pelotão... Ih, louco. Apresenta, guerreiro. É... Pelotão abençoado, tá apresentando aí. Ah, calma. Parece na ingressa isso aqui. Militar. Você tá falando no meu rádio, guerreiro? É, louco. Tá apresentando um programa de... Programa de... Não sei, não. Eu tô abençoado apresentando aí. E a gente não tinha todos os combatentes brasileiros. Não sei, não sei. Vira e faz de novo. De novo. No padrão militar. Permissão para apresentar meu pilotão, senhor. Apresenta. Olha ele lá. Apresenta a pelota. O telete já passou o bizu já, guerreiro. Não é pilotão, não. Não é pilotão, não. General, esse guerreiro tá falando o pelotão e o pilotão. Ele tá falando o pilotão, o pilotão. É um piloto de piloto. É um piloto de piloto, senhor. É um piloto grande que conhece o que é, senhor. Posso continuar? Que seria um pilotão, senhor? Ele tá querendo apresentar algum piloto aí, gigante. É, o que é dessa era aí, ó. Já aprendi. Já chegando um Hércules. O que seria um piloto, senhor? Pode falar o que seria um piloto. É o pelotão. É que no português... É... Ah, no português. Ah. No português correto é pelotão. Isso. E no... Por que você tá falando errado? Porque todo mundo erra, senhor. Ah, entendi. Entendi. E soldado? É isso, tá soldado. Aprende aí, soldado. É isso, soldado. Todo mundo erra 50 vezes. É isso. Certo. É até música. Vire-se em fase em Aldo Unida, padrão, e apresenta de novo. Não tem condição da gente não estar no stand de tiro até agora. Uma hora e meia, já. Sem condição. Pelotão... Já fui na cidade e voltei. Esse cara tá aqui ainda, velho. Pelotão sentido. Eu ainda escuto. Eu tô com alguma coisa. Vai. General, permissão para apresentar o meu pelotão? Tem permissão. Pelotão. Xerife 001. De novo. De novo. Vai colando as plaques. O tenente disse que o senhor já estava no padrão, guerreiro. O que aconteceu? O guerreiro 001. Eu falei para o senhor. Será que é o senhor, general? Será que é o senhor? Ah, não. Deve ser. Recroduz a sua bala ou chega lá. Vá lá, 03. 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 Vamos ver se ele é a senhora. Vai, vai. Vai, fala aí para mim rapidão. Vamos ver, vamos ver, vai. Xerife 001. O que é aquilo ali? Tendo informação, guerreiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Já não tem mais permissão. Seu bisonho. Vem cá. Vem cá. Vem aqui na pique. O que é aquilo ali? Chegou o cara do nada ali, cara. Vem boi. Martins, Martins. Martins. O que é o objetivo do senhor chegar bagunçando aí, sem pedir permissão? Não, senhor. É, mó paz, né? Não, senhor, o senhor acabou de falar isso. Tava em ontem, recruta? Tava em ontem? Não. Tava em ontem. Não, senhor, eu tive que trabalhar em nada. Trabalhar? Trabalhar não trabalha, não. Eu duvido muito, eu duvido muito. Eu não tava trabalhando, não. Eu duvido. Eu não acredito não, né? Valeu, senhor, que você tava trabalhando. Como é que ele não veio no primeiro dia, guerreiro? E tá fardado? Ele tá dando de doido. Não, ele pôs uma farda nesse grupo. Ele veio, assinou, ele veio, ele veio. Guerreiro, o que é que você vai dar confiança pro exército? O senhor vai estar aí amanhã, depois, todos os dias. Não, amanhã eu vou estar aqui, senhor. Amanhã não tem nada pra fazer lá em cima, senhor. Amanhã eu vou estar aqui, senhor. Não é isso, pô. Ele é o enviado do céu, senhor. É o enviado do céu. Eu vou acordar mais cedo, senhor. Ele é o enviado. Amanhã eu tô aqui, mas depois eu não sei. Você foi diagnosticado com bipolaridade? É o anjo. É o anjo. Com essa mania de grandeza aí. Depois disso não conheço mais. Como assim lá em cima, ô guerreiro? Eu não sei. Só pra eu entender aqui, ô recruto. Só entendimento aqui, pois. Ô recruto, o senhor só vai vir quando não tiver mais nada importante pra fazer. Lá em cima. Você trabalha... Você me garante. Amanhã o senhor vai estar aí. Amanhã. Trabalho na torre. Ele trabalha na torre. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda. E por que o senhor chegou tarde hoje? Foi mentindo, senhor. Senhor, eu fui dormir duas horas da manhã, senhor. Trabalhando muito, guerreiro? O que isso tem a ver, guerreiro? Com acordar agora? Eu dormi duas horas da manhã. Mas sempre dormir duas horas da manhã. Acordar às oito da noite, guerreiro. Senhor, eu fiquei correndo. Eu dormi o meu Deus, senhor. Ele ficou correndo na pista de rastejo. É isso que o senhor ficou fazendo? Isso é outro. Pra compensar tudo que o senhor não veio. Pra compensar, você foi lá. Fiz de rastejo. Ele falou que quando não tem muito pra fazer lá em cima, deve ser piloto de avião, ele. Agora eu tô curioso. Você trabalha com o que aqui fora das alturas? Tá vendo? Fora do exército? É. É. Eu sou pintador de bicicleta, senhor. Pintador de bicicleta. Pintador de bicicleta. Mentira isso, cara. O senhor trabalhou os outros, os últimos dois dias fora do exército aqui, pintando bicicleta. Pintador de bicicleta. Senhor, eu vou montar não, senhor. Amanhã quem vai montar é o meu companheiro. E hoje? Por que chegou tarde? Hoje eu fui cortar o cabelo, senhor. Não, eu tô ligado, pô. Ele deve, ele deve ser, ele deve trabalhar com isso mesmo, tá ligado? Mas é muito engraçado lá no meio da RP, velho. Eu não lembro, senhor. Pô, Deus do céu. O exército precisa desse menino aqui. Não tem condição nenhuma. Ô, guerreiro. Você vai ter informação ali. Você precisa do exército urgente nessa vida sua. Tem condição nenhuma. Pede permissão pro xerife e bizonho, vai. Deus do céu. Esse guerreiro precisa do exército. Xerife, permissão pra entrar em formação, senhor. Vai logo lá, vai, vai, vai. Tem padrão. Tem, tem. Mais do que 90% aí. Esse bota o trem no bolso aí. É aí não, seu bizonho. Não é aí não. Quero ajuda essa bizonha. Ué. Pede ajuda e chama de bizonha. É bom, guerreiro. É isso. Você é um... Quero ajuda essa bizonha. É isso, é ele. É assim, né? Eu não ajudaria não, viu, guerreira. Bizu. Pilotão, descansar. E aí, Dez? E aí, Dez? Colou as placas, Dez? Dez, passa essa pica pro 0-0 e some da frente. Não ficaria, mano. Seu oferecido, deixa ele... Não é flag, não. Pronto, te bizurei. Isso. Vai, 0-0. Ela mostrou o padrão. Vai. Vai. Pilotão, descansar. Vem, que esse pilotão de novo. Pilotão, sentido. Que a antiga xerife, que era 0-0, que agora é a 0-0-3. Passou o xerifato. A gente especial. É, acho que é. 0-0-3. Que esse? É o primeiro dia, viu? 0-0-3. Ele viu que é fermerda, eu vou falar. Olha, você vê como é que é o tomado. 0-0-3, eu não sei. Pelotão, sentido. Ode, seu estado. É a porra da sua continência, o 0-0. Tá carregado já seu armamento, 18? Cícero. Não ouvi, eu não ouvi. Como é que é? Carrega a arma aí. Você tá carregando o fuzil ou a pistola? Ó, acho que agora foi, hein? Agora foi o fuzil, hein? Colocou toda a munição? Aí você botou uma munição só? Bota todas. Carrega o carregador completo. Completo, é o completo. 0-0. O Ternet mandou a ponta-arma, 0-0. Em mim não, você quer me matar? Vira, 18. Vira pra lá, sua bizonha. Bora, atira o alvo, 0-0, 18. Vai, atira. Atira de fuzil, 18. Bora, 18. Tiro, semi-automático. Tá mais um barulho, senhor. 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 Isso, senhor. Vai. Tá com 7-6. Isso, galera. 7-6. Aí, ó. Bom, bom, Brasil. Bora, guerreira. Atira. Tiro automático, senhores. Automático. Automático agora, hein? Automático agora, vai. Vai. Vai, carregou. Tá carregando por quê? Vai. Cessa fogo, cessa fogo. Recarrega o armamento. Só tem uma bala nesse... Tiro intermitente. Aí, ó. Execução. Ele tá me chamando? O que é isso, cara? Essa munição sua faz todo tipo de barulho, galera? Não sei, senhor. É bomba especial. É munição especial, senhor. Aí, ó. Tá bom, munição, senhor. Automático, bora. E em mim, não. Você quer me matar, ô, do joio. Bora, 18. Atira, automático. Automático. Calma, senhor. Calma, senhor. Xixi, acabou, senhor. Vou te passar mais 30 aqui, ó. Tem mais 30 aqui, ó. Tem mais 30, tem mais 30 aí, ó. Não, tem mais 150, vai. 150, bora. É 150. Deixa eu arrumar aqui, senhor, cartucho. Carrega. Bora, tá carregado. Vai, atira, atira, atira. Metragador. Ele tá fazendo, porra. Automático, bora. Não, automático. Sem parar, sem parar. Sem, seu, seu, a cara não tá funcionando, senhor. Sem, minha, tomática, vai. Sem, minha, tomática. Sim, seu, sim. Vai. O momento não é da Taurus não, hein. É da Taurus, sim. Opa, seu, falhou, falhou, senhor, município. É, falhou, né? Vai, então vai. Olha lá, ruim a incidente de ti, bora. Tram, 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 tram. Tram, tram. Isso, cara. Tram, tram, tram. Esse armamento é novo, porque tá falhando. É, não tô entendendo. Senhor, é munição, é munição, munição diferente, senhor. É diferente? Ué, é mesmo pra todo mundo. Sim, senhor, é munição especial, senhor. Vai, eu tenho que ir, vai lá. Fala pro seu filho. Vai pra lá, 18. Vai tirar de pistola agora. Sim, senhor. É laser? Que isso, velho. Primeiro a ASMR, né, de arma, no fundo. Exatamente, caralho. Qual que é a nota dele aí atirando? Foi bom atirador, eu acho, mano. Qual a nota aí, velho? Tá tudo bem, guerreira? Opa, opa, tá tudo bem, velho. Aconteceu alguma coisa aí, guerreira? Tá machucado? Cara, eu tô a pé. Mas o que aconteceu que tá todo machucado? Eu tô machucado? Ué. Ué. Mas você não tá. Ah, então tá tranquilo. Como é que você tá na peste? Foi roubado, alguma coisa? Foi roubado, foi roubado. O que que te roubaram? Minha moto. Aonde que foi esse roubo, guerreiro? Foi perto da fronteira da Argentina, guerreiro. Perto da fronteira da Argentina? Isso. Como é que tava o pessoal que te roubou? Tava todo de preto, guerreiro. Em máscara, máscara preta também. Campando o rosto todo. Entendi. Não é aquele ali não, né? Não, não, não. Tava dois. Tava dois agora? Foi agora? Dois. Foi aí, agora... É, faz um tempinho que eu tô andando desde lá da fronteira da Argentina, né? Entendi, guerreiro. Quer uma ajuda aí, guerreiro? Alguma coisa? Não precisa, não precisa não. Vou andando aqui. Carona, alguma coisa? É que eu acho que tu não vai pra mesma direção que eu, né? Mas tá indo o quê? Pra cidade? Tá indo pra cidade, isso. Calma aí, então. Vou mandar um guerreiro se buscar aqui e te levar lá. Calma aí. Beleza. Muito obrigado. Ok, legal. Ah, cara... Ele parece ser roubado de novo lá, velho. Passou duas motos ali já, os caras já estavam dando uma fitada. Karma vem? Não, dessa vez não vem, não. Impossível, velho. Já recebi o Karma antes, tá ligado? Akibρό, velho. Você foi a shadow into my life that you've heard. I am not a star. You fade away. I'm afraid I'll be inside it safe. When I see you. I am. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti